Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal. É dia de resenha e eu vim trazer pra vocês uma resenha sobre uma linha de cabelo. Hoje eu vou falar tudo pra vocês sobre a linha Gemada com Amido de Milho, da marca Gota Dourada. E se você gosta de resenha de produtos de cabelo e quer ver mais por aqui, não esquece de deixar aquele like pra mim e também se inscrever no canal se você é novo por aqui. Bom, vou começar falando um pouco do meu cabelo pra vocês. O meu cabelo, ele é liso natural, tô com cachos fakes, né, claro. Ele é bem fininho, bem pouquinho e a única coisa que eu faço nele são as luzes. O meu cabelo também é naturalmente oleoso e o clima também favorece bastante pra que ele fique bem oleoso mais rápido. E as luzes dão uma boa ajudada nesse quesito, mas ao mesmo tempo que elas ajudam o cabelo a não ficar tão oleoso, elas também deixam o cabelo propenso a ficar mais seco e consequentemente a ficar mais armado e com bastante frizz. E o que eu mais gostei na linha Gemada com Amido de Milho é que ela não deixa meu cabelo tão secão, mas também não deixa meu cabelo tão oleoso, ela fica no meio termo aí. E isso porque ela limpa muito bem o cabelo, ao mesmo tempo que ela deixa o cabelo bem hidratado, mas na medida certa, sem pesar, e os fios ficam bem soltinhos e com esse brilho aqui maravilhoso. E por isso mesmo que eu acho que essa é uma linha que dá certo pra todos os tipos de cabelo, inclusive meu esposo tá usando e tá adorando. Eu vou deixar agora vocês com o passo a passo da aplicação da linha completa. E enquanto isso eu vou falando pra vocês sobre os ativos da linha, sobre o que eu achei de cada produto e também o antes e depois pra vocês compararem e verem a diferença. Gente, a linha conta com quatro produtinhos, que é o shampoo, condicionador, creme de pentear e a máscara. E todos eles contêm na formulação a proteína do ovo, a proteína do leite e também o amido de milho e são liberados pra técnica low pull e baixo pull. Eles têm uma proposta de deixar o cabelo alinhado, sem frizz e com um liso lindo e duradouro, tudo isso sem ter química na formulação. Eu vou começar mostrando pra vocês o shampoo. Ele tem essa textura que não é tão cremosa, mas também não é tão transparente, é o meio termo. E eu gostei muito desse shampoo porque ele é bem leve, ele faz uma espuma ali moderada, assim, considerável, suficiente. E ele limpa muito o cabelo, o cabelo fica muito limpo. E eu utilizei duas vezes, que é como eu gosto sempre de fazer, eu gosto sempre de levar o cabelo duas vezes com shampoo antes de ir pro próximo passo. Depois disso eu vou vir com a máscara. A máscara tem essa consistência que é bem consistente, digamos assim. Ela não cai se você virar o pote de cabeça pra baixo. Tem um cheiro muito gostosinho. Aliás, todos os produtos têm um cheiro muito bom. Não é de ovo, pelo amor de Deus, o cheiro. E eu gosto de aplicar a máscara no meu cabelo, com as minhas mãos, né, obviamente. Apliquei uma quantidade ali considerável, mediana, não tanto, porque meu cabelo tá pequeno, né, como vocês estão vendo. Fiz uma massagem nos fios e deixei ela agindo no meu cabelo por 10 minutos. Você pode deixar ela agindo até 20 minutos e no mínimo 5 minutos pra dar tempo dela agir. E depois eu enxaguei, e sério, gente, o cabelo fica muito macio, muito hidratado e muito sedoso. Fica muito gostoso de pegar no cabelo depois quando você tá enxaguando. Você percebe que ela faz muita diferença mesmo. Pra finalizar a lavagem, eu vou vir com o condicionador. O condicionador tem essa textura que é leve, ela não é tão cremosa, ela é mais leve. E eu gostei muito desse condicionador porque ele não deixa o cabelo tão pesado. Então ele hidrata na medida, sem deixar o cabelo pesado e sem movimento, e grudado na cabeça. Então eu apliquei uma quantidade pequena, deixei agir rapidamente e logo enxaguei porque eu já tinha aplicado a máscara antes. Bom, pra finalizar é só vir com o creme de pentear. O creme de pentear tem 250ml, eu esqueci de falar a quantidade dos outros, mas o shampoo e o condicionador tem 400ml e a máscara tem 700g. Então eu vou aplicar o creme de pentear no meu cabelo com quantidade bem pouca também. E o que eu mais gostei desse creme de pentear é que, além dele hidratar e ajudar a você pentear o cabelo, ele também é protetor térmico. Então ele vai proteger seu cabelo dos danos do secador e da chapinha. E pronto, é só pentear e secar do jeito que você quiser. Eu sequei ele naturalmente porque o calor daqui de Palmas, o sol daqui de Palmas já é um bom secador. E esse é o antes pra vocês verem. Meu cabelo tava bem armado, bem desregular, bem esse negócio aí que vocês estão vendo. E olha só que diferença que a linha fez no meu cabelo. Ficou aquele liso bem certinho, bem retinho, mas não ficou grudado, não ficou pesado. Ficou com movimento, ficou com um brilho maravilhoso e também ficou com um volume. E eu tô apaixonada pelo resultado. Bom, gente, e esse é o resultado final da linha nos meus cabelos. Hoje eu até finalizei com os cachos pra valorizar esse brilho que ela deixa. E eu acho que é uma linha que tem um excelente custo-benefício porque além dela ter um preço muito acessível, vem muito produto em cada embalagem e ela tem uma qualidade maravilhosa, como eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o link de onde vocês conseguem comprar esses produtos com o preço certinho de cada um pra vocês conferirem. E também junto com o cupom de desconto que a Gota Dourada preparou pra vocês pra ficar ainda mais maravilhoso esse preço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!